Olha, a paralisação dos caminhoneiros trouxe, continua trazendo consequências também para o setor do comércio. Os lojistas afirmam que houve registro de prejuízos por causa da queda do movimento. Olha na tela aí do Balanço Geral. A greve dos caminhoneiros atingiu em cheio o segmento comercial. Muitos lojistas têm sentido os efeitos na pele. A gente está com a mercadoria presa nos caminhões, já para ter recebido o CPF, a gente está há uma semana sem trabalhar, sem ter mercadoria. E nos afeta as questões de fechar essas BRs e o movimento, você vê como está aí a praça. Não tem cliente. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revela que houve uma queda de 30% no movimento e reclama dos prejuízos. Os prejuízos são grandes, porque na verdade os produtos que a gente comprou, que são perecíveis para um consumo que a gente aguardava, na vinda dos clientes para o nosso restaurante, a gente não teve. E de contrapartida, para quem trabalha com delivery, teve um aumento de 50%. Então, ao tempo que o restaurante teve uma perda em torno de 30% na espera dos clientes que não vieram, mas o delivery teve um acréscimo em torno de 50%. Os efeitos da greve também têm atingido o setor de supermercados. O representante do segmento afirma que os supermercados já não conseguem atender algumas demandas e contabilizam prejuízos. A expulsão da greve, na parte de hoste e fruta, tem caído muito, chegando talvez até 80% ou mais. Há um grande desabastecimento na parte de hoste e frutas. Na parte de derivado de leite e animal, pode chegar até 30%, porque não temos caminhão para carregar, transportar nossa mercadoria. O presidente da CDL explica que a situação tem afetado vários segmentos da economia, mas que ainda não é possível mensurar os impactos. É difícil a gente mensurar porque você vai afetar toda uma cadeia, desde a cadeia produtiva, como a de serviço também, o TRT e o TJ também suspenderam suas atividades hoje, no dia de hoje, então a frota de ônibus também teve sua frota reduzida. Então, uma desencadeia e os demais, e a gente não tem um número preciso para poder levantar agora. Mas eu acredito que todo o setor, toda a cadeia produtiva, ela deve estar sentindo em algum aspecto. Esse economista afirma que os impactos da greve na economia são imensos. Diz também que nesse momento é difícil falar em números. Nesse momento é impossível fazer uma estimativa porque tem os impactos diretos e indiretos, que ninguém sabe ainda calcular. Só vai ser realmente possível ter uma noção mais precisa na virada do mês, quando os números são fechados, são divulgados, e aí a gente vai ter dados mais precisos. Agora que realmente são, no país inteiro, são bilhões de reais que estão sendo perdidos. Ainda segundo o economista, assim que a greve for encerrada, todos os serviços devem levar algum tempo até voltar ao normal. Ele estima que todos os setores estejam normalizados em até 60 dias. Alguns segmentos são mais sensíveis e vão demorar ainda mais. Estima-se que até normalizar completamente pode levar de um a dois meses, porque os segmentos precisam atender a toda uma demanda que ficou parada, deixou de ser atendida, até essa normalização acontecer. Obrigado.